A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você, tanto nós aqui no estúdio, quanto o pessoal que está em casa. E eu quero começar te perguntando se você sempre gostou de música ou se foi aí no decorrer... Você é bem novinha, né? Mas se foi no decorrer que você foi se interessando ou já é cantora nata? Então, desde a minha infância eu sempre me interessei pela música, sempre foi algo que me atraiu muito. Então, quando eu era pequena eu já queria começar a aprender os instrumentos, já queria cantar. Me interessava por tudo que tinha uma certa melodia, então isso só foi crescendo. E agora, assim que eu tenho a oportunidade de desenvolver, eu estou muito feliz, sabe? Porque é um sonho se tornando realidade, que desde criança eu falava, eu quero ser uma cantora, eu quero ser uma cantora. E as pessoas falavam, não, vai passar, né? E até hoje... É só uma fase, é só pra escura, não é não. Não, é uma paixão mesmo. Que legal. Mas, Uri, com quantos anos você começou realmente a trabalhar com música, começar a cantar? E ver que você pensou assim, não, realmente é isso que eu quero fazer agora. Eu acho que foi quando eu tinha meus 12 anos, 11 anos, que eu participei do meu primeiro concurso. E eu percebi que quando eu cantava as pessoas ouviam e gostavam. E aquilo me satisfazia muito, porque é muito bom você poder passar a sua arte e ver que as pessoas têm um apreço por ela, sabe? Que vale a pena e que as pessoas te escutam, que você pode ajudar muita gente que passa pelas mesmas coisas que você. A música serve muito de consolo, como também é uma forma de animar. Então, tem pra todas as funções, sabe? Todo tipo de música. Então, eu acho muito legal isso, essa mensagem. E você teve alguma influência quando criança? Ou tem alguém na família que já é artista, cantor? Porque geralmente a gente vê muitos cantores falam, ah, comecei na igreja porque eu tava no coral. Ou meu pai, ou minha mãe, ou um parente, né? Tem alguma história assim na sua família também? Não. Infelizmente não. Eu queria muito ter um músico na família, mas não tenho. Vai ser a primeira. Vai ser a primeira. Mas uma artista que me influenciou muito foi a Pink. Eu adorava as performances da Pink. Então, eu pedia pro meu pai, pai, compra o DVD da Pink pra eu assistir, porque eu adorava. A Lady Gaga também foi uma grande influência pra mim. Pelo modo que ela se apresentava, pela independência dela, pela originalidade. Eu sempre me apaixonei muito por artistas originais, sabe? Que não tinham medo. E era isso que eu quero ser, sabe? Uma artista que mostre a sua originalidade e seu estilo próprio. E você vem buscando, então, sempre trabalhar dentro dessa sua perspectiva que você criou como artista, né? O que você vê? Você acredita que pra nossa região, aqui pra Sinop, principalmente, você acha, é claro, que é muito mais difícil, né? Mas nos grandes centros também é difícil. A concorrência é muito maior, né? Como que você vê o mundo musical atualmente? O mundo musical é bem complicado, você tem que ter muita sorte, assim, pra conseguir realmente se colocar na mídia. E eu acho que também, além da paixão, você ter esses contatos, as pessoas, ajuda muito nessa questão. E eu acho que quando você luta por isso, por mais que seja muito difícil, uma hora alguém vai te ouvir, uma hora você vai conseguir, sabe, lançar. O meu caso, eu demorei um pouco, eu queria ter lançado minhas músicas muito antes, mas, infelizmente, não foi possível. Mas agora, felizmente, foi um bom momento de ter lançado. Eu cresci muito como artista desde os meus 14, né? Que eu componho desde os 13, 14. Então, isso me ajudou muito a crescer e lançar uma coisa que foi melhor do que eu poderia ter lançado naquela época, sabe? Me deu o meu tempo de crescimento pessoal. Eu queria falar um pouquinho de você como pessoa, né? Quem é você, quem é a Mazur, da onde veio, pra onde vai, o que que espera? Bom, eu sou natural de Sinop mesmo, minha família é da minha mãe aqui de Sinop, família do meu pai é de Curitiba, mas eu sou nascida daqui mesmo. E eu pretendo virar também uma dançarina profissional, tenho uma paixão muito grande pela dança. Comecei minhas aulas de dança recentemente, mas era uma coisa que eu já queria ter começado antes, me arrependi. E eu quero morar fora, eu quero tentar conseguir uma bolsa em alguma escola de música, talvez, pra melhorar minha composição. E continuar trabalhando, sabe? Trabalhando fora, fazendo bico, mas tudo em pró da música, sabe? Eu quero viver por isso, mesmo que eu tenha que estudar outras coisas, fazer outros cursos, mas eu quero ter a música como a reta da minha vida. Porque é o que me muda todos os dias, que me transforma. Você falou que você gostaria de estudar fora, ir pra fora. Você toca algum instrumento, né? Já pratica? O que você faz em questão da música mesmo? O primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi o violão. Então, eu não gostava muito de fazer aula de violão, porque eu não gostava de ler partitura, não gostava de ler, não gostava dessa parte. E aí, eu ficava entediada, porque eu achei que era a minha primeira aula de violão. Eu falei, ah, vou tocar uma música, né? Você vai sair tocando, né? Queria sair tocando. Sim, com certeza. Daí, eu vi que não era assim. Aí, um tempo depois, peguei o violão lá, comecei a ir pelo Cifra Club e comecei a ir praticando lá mesmo e comecei a tocar, sabe? Aí, depois, comecei a estudar um pouco de teoria musical, claro, mas nunca cheguei a me aprofundar completamente. Assim, como eu também toco um pouco de piano, um pouco de bateria, mas é tudo bem pouco. Eu toco mais o violão e a guitarra mesmo. A gente poderia ouvir uma palinha de alguma música agora? Ah, com certeza. Qual que você gostaria de cantar? Eu acho que é Perfect, do Ed Sheeran. Olha, música bonita, hein? Você viu? Essa eu gosto. Não é pouca coisa aqui não, viu, a mãe? Então, tá bom. Vamos ouvir agora essa voz doce que ela tem. I found a love for me Darling, just dive right in And follow my lead Well, I found the ground Beautiful and sweet Oh, I never knew you were There's someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you all this time But darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes You're holding mine Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to my favorite song Listening to my favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She'll share my dreams I'll hold her Someday I'll share her home I found the love To carry more than just my secrets To carry love To carry children Of our own We are still kids But we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright This time Darling, just hold my hand Be my girl Be my girl I'll be your man I see my future In your eyes Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to my favorite song When I saw you in the dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Bye-bye Bye-bye Tá aí, hein, Anderson? O que é isso, hein, Amanda? Que voz, hein? Pois é, eu tô arrepiada Eu gostei bastante também, parabéns Muito obrigada, fico muito feliz Que legal, e você também tem músicas Você comentou aí sobre composição Você também compõe, então, né? Sim, componho Você tem bastante já composições Como que funciona essa parte aí pra você? Olha, em torno de 300 Uau Nossa senhora Muito caderno E eu sei que tem algumas já gravadas também Inclusive, daqui a pouquinho, né, Anderson? A gente vai tocar uma música original dela Então não percam por esperar, hein, gente? Pois é, e como que funciona esse seu processo criativo Pra compor as suas músicas? Então, eu geralmente uso muitas experiências Que eu passo no meu dia a dia As coisas que eu penso, sabe? Eu sempre tento usar tudo isso Pra transmitir na minha música E eu gosto de escrever principalmente Sobre tudo o que aconteceu Principalmente numa época que Eu fiquei muito mal psicologicamente E aquilo me afetou muito, sabe? Eu parei de fazer as coisas que eu gostava Teve até uma época que eu Tinha desacreditado na música E depois de tudo isso Eu consegui reconstruir minha força Eu vi que a música era uma das formas Que eu conseguia passar por isso, sabe? Por meio de ajudar pessoas Que também possam estar passando pelo mesmo, sabe? Pra ajudá-las a não desistirem E tentarem novamente E eu quero passar tudo isso com a minha música, sabe? Quero trazer alegria pras pessoas Conforto Quero ser uma artista Que esteja lá, sabe? Pra trazer essa paixão pras pessoas Por meio da música Porque a gente percebe que A música, ele é um instrumento Muito grandioso Pra se passar a mensagem Pra se... Como é que eu posso colocar? Principalmente no momento político Que a gente tá vivendo Não só político, mas economicamente Você consegue transmitir uma mensagem Muito forte por meio da música, né? Porque praticamente todo mundo Escuta música, né? Você pode influenciar, né? É, independente se a pessoa Tá querendo ouvir ou não, né? Que ela passa um lugar Ela tem um lugar tocando Ela vai escutar E, enfim Você é muito jovem A gente percebe que você já tem Uma centralidade muito grande Do que você quer De um estilo De um jeito de ser mesmo E principalmente por conta Dessa atualidade que a gente tá vivendo Eu acredito que a sua responsabilidade É muito grande como artista Que você tá se tornando A partir de agora, né? Lançando o seu primeiro single Enfim, começando uma carreira Como que você vê isso? E como que você pretende lidar Com essa situação Sabendo que você vai ser um exemplo E qualquer coisa que você fazer Vai ter sempre alguém te olhando Olha Eu sou uma pessoa que Eu não gosto de pessoas Que acabam sendo ignorantes, sabe? Que tem esse certo preconceito Porque eu acho muito errado Principalmente nessa geração Que a gente tá As pessoas querem ser mais livres As pessoas, sabe? Têm o direito de amar Têm o direito, sabe? De ter suas escolhas E eu acho que a música Ela interfere nisso muito O cenário mundial Principalmente a música Que a Taylor Swift lançou You Need to Calm Down Foi uma mensagem muito importante Pro público LGBT, sabe? Uma crítica E eu acho que você usando a música Pra isso Você pode acabar ajudando pessoas Que às vezes Tinham a mente um pouco fechada Em relação a certos assuntos, sabe? Porque tem pessoas Que são de épocas diferentes Claro, é normal E a música Ela pode abrir o horizonte Das pessoas, sabe? Ela pode A pessoa pode ir lá Parar pra pensar Nossa, sabe? Pelo ritmo Pelo jeito que ela vem Ela não vem como uma conversa Ela vem mais como uma poesia Uma ginga, sabe? Então eu acho muito importante A gente usar também a música Pra ajudar Tipo o mundo Como um todo, sabe? Tanto em causas Questão da política Questão de todas as coisas E às vezes também Às vezes não só pelo fato Da mensagem Mas a pessoa que tá escutando Ela Às vezes tá passando Por um momento Que pra ela É um momento difícil, né? Fim de relacionamento Um problema em casa E às vezes a letra da música Conversa com ela Que a pessoa fala Nossa, a pessoa escreveu Essa música pra mim, parece Isso que é muito legal Também da música O famoso Foi feito pra mim Foi feito pra mim É legal essa parte também, né? Porque assim, querendo ou não São vivências suas Que você percebe Que várias, milhares de pessoas Também passam pela mesma coisa, né? A gente tá conectado E a música Ela conecta todos nós Ao mesmo tempo Eu acho isso incrível Porque você pode estar Numa festa Você pode estar num barzinho Você pode estar no mercado E tá todo mundo lá Escutando aquela música Às vezes na cabeça Cada um tendo sua lembrança De quando escutou a música A música é marcante, né? A gente associa ela A momentos da nossa vida E tudo fica melhor com música, né? Você tá às vezes Sentado, sozinho Você coloca uma música Tudo fica melhor E eu acho que essas memórias Esse modo de ver a música Que ao mesmo tempo Que a gente Cada um é cada uma Mas tá todo mundo conectado lá Todo mundo tá ouvindo a música Todo mundo às vezes conhece Tá lembrando, sabe? Se torna uma teia de conexões Mas, Uri, você falou agora Em há pouco Dessa questão da música internacional Do inglês, principalmente Você falou que compõe inglês, né? O porquê disso? Eu sempre fui apaixonada Pelo aprendizado de línguas Eu nunca fui de exatas Nunca gostei de contas Eu gostava de aprender línguas novas E o inglês foi uma paixão Que eu tive desde pequena Então, assim Eu não me lembro direito Como eu acabei aprendendo inglês Foi uma coisa que eu ficava vendo Sempre ouvindo música em inglês Vendo coisa em inglês E eu acabei compondo inglês também, sabe? Eu tenho um conforto maior Compondo inglês Eu sinto que eu consigo compor melhor E eu acabei continuando E recebi, às vezes, muitas críticas Pelo fato de eu ser brasileira Mas, de forma alguma Estou querendo, tipo Titular uma artista que é de fora Ou menosprezar a artista local É, não, claro que não Mas é uma forma que eu gosto De me expressar e cantar a minha música, sabe? Não quero ser afronta a ninguém Mas é uma forma que eu gosto De expressar a minha arte Que eu sinto que eu passo ela melhor É como você se identifica, né? Com quem você se identifica Legal E essa música que você lançou essa semana Mais especificamente na quinta, né? Que foi o lançamento dela Ela é em inglês E eu queria que você falasse um pouquinho Dessa música em questão Essa música, eu escrevi ela Um dia de madrugada Porque eu adoro ficar acordada de noite, né? Jovens Típico dos jovens Os jovens, é Minhas inspirações E eu levei em conta Todas as coisas que eu passei, sabe? Eu passei por momentos bem ruins Psicologicamente Que tinha muitas crises Então, acabei que isso Passava tudo durante a noite, sabe? Depois das três da manhã Parecia que tudo desabava Eu falei, não Eu vou falar sobre isso, sabe? Porque, querendo ou não Um tempo depois Eu me fortifiquei Consegui ficar melhor Eu quero passar para as pessoas Que, tipo Eu falo na música Mas eu estou indo Estou indo para os bons tempos Que, tipo Não importa que você caia Você consegue levantar, sabe? Cada dia um novo dia E que mesmo que tenha acontecido Tudo isso com você Você é um sobrevivente Todos nós somos sobreviventes de guerras Que a gente passa na nossa cabeça Que ninguém, às vezes, reconhece Mas a gente sabe que está ali E, às vezes, a gente não tem para quem falar Então, a música, por si Ela vai ajudar alguém Que não quer conversar sobre isso Ela vai passar essa mensagem, sabe? Tipo, a pessoa está lá Ah, não quero falar com ninguém Eu estou muito mal E ela escuta uma música E ela pode mudar de ideia completamente, sabe? Já vi muito caso de pessoas Que, tipo Pensaram em fazer coisas erradas E ouviram e falaram Cara, mudou a minha vida, sabe? Principalmente Simple Plan Uma banda também Que eu tenho muito apreço Eu gosto muito Porque eles focam muito Nessa questão de ajudar as pessoas E fazer uma diferença no mundo Vamos ouvir, então, a música dela? Então tá bom Agora Sinop pro mundo, hein? Pra já Agito 93 They call me a psycho But I'm only a survivor All the many words in my head Much of me that I can't forget Sometimes I stare Don't know how to act My hands shake And I feel dizzy I'm a mess The blowery Down to the bad intentions But I'm going up Going up To the good times To the good times Boys on earth The wild affairs And lost lives We'll never forget Yeah Cause it's all okay And it's all okay 2, 3, yeah 2, 3, yeah Boys on earth The wild affairs And lost lives We'll never forget Yeah Cause it's all okay And it's all okay 2, 3, yeah 2, 3, yeah Just strong feelings Keep coming again Feeling my chest burning And burning and burning And over again I overreact I overthink I overdo Every single thing But that doesn't mean My heart ain't good I'm just so sick of my mood The more I try The less I move I feel like a burden Take me out of this place I wanna see the light again I wanna see the light again I wanna see the light For now I'll stay quiet For now I'll be wiser For now I won't be afraid Cause I'm going up Going up Going up to the good times Boys on earth The wild affairs And lost lives We'll never forget Yeah Cause it's all okay It's all okay 2, 3, yeah 2, 3, yeah Boys on earth The wild affairs And lost lives We'll never forget Cause it's all okay Cause it's all okay 2, 3, yeah 2, 3, yeah The good talks Are becoming obsessed The same one cry Won't be the emptiness You tell me Lovely words After 3 a.m You're not the same person anymore Cause I'm going up Going up Going up Going up Going up Cause I'm going up Going up Going up To the good times Boys on earth The wild affairs And lost lives We'll never forget Never forget Yeah Cause it's all okay It's all okay 2, 3, yeah 2, 3, yeah Boys on earth The wild affairs And lost lives We'll never forget So sad Yeah Cause it's all okay And it's all okay 2, 3, yeah 2, 3, yeah 2, 3, yeah Agito 93 Gostei, hein, Anderson? De verdade, Amanda Se eu não tivesse... Se eu não soubesse que essa música era da Mazuri que era aqui de Sinop eu não queria dizer que era uma artista daqui da cidade. Não iríamos pensar que é, é verdade. Pelo estilo principalmente por ser uma música em inglês pela qualidade também não menosprezando pelo amor de Deus os artistas daqui da cidade ou enfim mas é porque a gente não tá acostumado a ver esse estilo aqui na cidade esse tipo de música, né? Sim. É muito sertanejo predominante inclusive eu queria perguntar isso no mundo principalmente aqui em Sinop a gente percebe que os artistas locais eles estão sendo muito valorizados estão ganhando seu espaço pra estar mostrando seu trabalho, né? A gente vê muito showzinho em barzinho enfim, todo final de semana e eu queria que você falasse um pouquinho rapidinho, assim resumidamente como que você vê esse mercado aqui em Sinop sabendo que é um mercado musical predominantemente sertanejo, né? Eu acredito que muitos artistas daqui tem toda a sua visão única sabe, seu jeito de ver seu jeito de passar essa mensagem e eu acredito que aqui em Sinop como uma cidade tá crescendo, sabe? E também muitas pessoas estão tendo suas vozes ouvidas agora a gente vinha mais sertanejo realmente antes mas agora tá tendo outros estilos, né? Temos o Santrosa temos também a Luna Lê e eu acho muito interessante que a gente como artistas assim, ao todo sabe, continue passando nossa arte do jeito que a gente gosta do jeito que a gente ama e é muito importante também ter as pessoas do nosso lado como o Michael que me ajudou muito a tudo isso obrigada meus pais me emociona até sim e o que eu queria colocar agora por exemplo você lançou sua primeira música vai trabalhar ela a partir de agora e o que você espera ir pra frente a partir de agora você deu o seu start entendeu? tipo assim já tem música que a gente pode esperar música nova pra daqui a algum tempo como que você vai trabalhar agora a sua carreira? eu já tô com um projeto pra outubro eu vou lançar uma outra música em outubro pretendo lançar o clipe dessa assim que possível e continuar produzindo sim e o que você diria pra quem tá começando pra quem passou por todas as dificuldades que você passou que sabe que o mercado não é fácil que é uma vida difícil realmente pra você ganhar dinheiro com o seu trabalho e o que você diria pra essas pessoas que estão aí começando ou que falta aquele empurrão assim sabe? cara continua tentando sabe? tipo se mantenha fiel ao seu estilo e não deixa que as pessoas tipo desacreditem em você sabe? porque tem muita gente por aí que vai falar não 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 sei o que e você tem que manter fiel tipo as pessoas que estão realmente do seu lado ali te apoiando e continuar sabe? não deixar essas críticas te abalarem tipo fazer elas te deixarem mais forte sabe? é que pra te derrubar sempre tem um monte de gente né? agora pra te dar a mão te levantar são poucas não adianta me derrubar que eu levanto pois eu levanto sozinho levanto pode derrubar eu te perguntei agora em um pouco falei né? a gente falou sobre essa questão dos artistas estarem cantando você pretende estar divulgando ou fazer esse mesmo trabalho de estar divulgando seu trabalho nos barzinhos alguma coisa assim também? bom, pretendo recebendo o convite estou aceitando então você podia deixar o seu contato meu contato? se alguém quiser se tem algum e-mail alguma coisa assim como é que faz pra falar com você diretamente ou se quiser agendar tem a minha página no facebook que é uma forma bem fácil de contato é meu nome Mazur e também tem o meu instagram que é itsmazur também e se quiser me mandar um direct manda uma mensagem fica mais fácil não tem que passar o meu telefone aqui gente difícil né? o Mazur a gente está falando de São Fá Mazur, Mazur, Mazur e eu queria perguntar Mazur é um nome artístico ou é da onde que você definiu esse nome? porque é um nome forte é um nome que você ouve que você ouve pela primeira vez e pelo menos fica assim nossa é um nome forte né? é derivado do meu sobrenome Mazur Kiewicz e foi legal porque eu fui um cara que fazia tarot em numerologia e ele me ajudou a escolher esse nome sabe? de acordo com isso então eu acabei adotando esse nome e acabei começando a gostar muito dele sabe? então eu acabei decidindo que ia ser ele que legal olha a gente tem um tempo um pouco curto mas eu queria agradecer demais a sua disponibilidade principalmente pro senhor domingo à tarde né? nossa eu que agradeço pela oportunidade a gente quer desejar assim todo o sucesso do mundo pra você que você a partir de agora possa aí tá trilhando o caminho de sucesso porque tipo lá na frente né? eu quero ver você lá não tô falando assim ah foi o primeiro que deu uma entrevista pra mim é verdade aqui no Agito 93 porque isso fica pra gente também é muito legal quero agradecer a oportunidade que vocês me deram foi muito importante pra mim eu valorizo muito isso então de coração muito obrigada pode ter certeza que quando você lançar sua outra música a gente vai chamar aqui de novo vai voltar né? com certeza já está intimado viu? já está intimado também Magido muito obrigado mais uma vez e eu queria que você encerrasse cantando uma outra música também pode ser? pode claro então tá bom vamos ouvir mais uma canção aí com o Mazuro Agito 93 We go we chain our hearts and then we jump never asking why we kissed I fell under your spell a love no one could deny don't you ever say I just walked away I will always want you I can live a lie running for my life I will always want you I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was break me break me yeah you yeah you you break me I put you high up in the sky and now you're not coming down it slowly turned you left me burning now ashes on the ground don't you ever say don't you ever say don't you ever say I just walked away I will always want you I can live a life running for my life I will always want you I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love all I wanted was to break your walls all you ever did was break me I came in like a wrecking ball yeah I just closed my eyes and swore let me crash it in the blazing fall all you ever did was all you ever did was break me yeah you you wreck me